Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, hoje a gente trouxe uma celebridade, uma pessoa muito importante pra ajudar você aí que quer saber sobre economia. Por favor, menino Catochi, mostra essa pessoa. Ela realmente está muito interessada em falar sobre economia. Pessoal, o seguinte, muitos de vocês me perguntam Carol, a bolsa bate 100 mil, bate 120 mil, 150 mil, a bolsa vai cair, o que vai acontecer? Outro ponto, o que eu faço, Carol? Eu compro, eu vendo? Você está comprando, você está vendendo? E eu vim hoje aqui nesse vídeo falar pra vocês, 100 mil pontos, o que a Carol Dias está fazendo? Comprando, vendendo, qual é a estratégia que eu uso como investidora, tá pessoal? Não é recomendação. Aconteceu que a bolsa brasileira subiu, veio um grande otimismo, a bolsa brasileira está batendo aí já 95 mil pontos, é isso, André? Quase 100 mil pontos. Quase 100 mil pontos, SP500 quase batendo a máxima histórica e veio uma onda maravilhosa de otimismo. Lá atrás, nesse ano, com a pandemia, né, a bolsa chegou a bater dia 23 de março, 63 mil pontos. E é aí que vem a grande pergunta, né? Eu vendo, eu compro, o pessoal fica desesperado, porque, gente, muito investidor aí, marinheiro que começou agora e pessoas que estão aí também há bastante tempo, começa a ficar com medo, começa a analista a falar se deve comprar, se não deve, como que vai ficar. E aí, muitos acabam vendendo papéis bons, tá gente? Então, aqui eu vou contar a minha estratégia, tá gente? O que eu, Carol, como investidora, penso. Lá nos 63 mil pontos, o que que eu fiz? Sim, pô, com licença um minutinho, porque você não é investidor, você apenas investe, é, você é um passivo muito grande. Eu lá nos 63 mil pontos, quem me acompanha no Telegram, quem me acompanha, eu falei, gente, tem ações que são boas, são empresas sólidas que estão baratas. E o que que eu fiz? Eu já tinha a minha reserva de emergência, eu sempre falo isso, pra que vocês não confundam reserva de emergência com caixa de oportunidade. E também, Catochinho, eu tinha um caixa de oportunidade. Se a ação vale 15 e tá lá custando 7, o que que eu fiz, Catoch? Eu comprei! Eu fiz um belíssimo de um supermercado, pessoal, porque eu sabia que tinham empresas boas e eu invisto a longo prazo, eu tenho a visão de longo prazo e a gente sabe que a bolsa, ela faz assim, ó. E é natural, gente, a gente já passou várias crises. E aí eu não entendo, não entra na minha cabeça, por que que tem gente que vai lá na baixa e vende tudo, na ansiedade, no nervoso, sem paciência. E aí quando começa a subir a bolsa, vem o efeito manada, né? Ah, nós estamos com otimismo, tal, tal, tal. E aí o que acontece, André Dias? Perda o dinheiro. Todo mundo quer comprar quando tá em alta. Todo mundo quer comprar. O que quer comprar na baixa, quer comprar na alta, na recuperação. E aí é que mora o grande problema. Agora, pessoal, eu falo assim que é pra ver se o pessoal tá esperto, entendeu, Catochi? Agora! Pra dar um susto. No final desse vídeo, eu tenho uma surpresa pra você que tá aí. Eu tenho uma surpresa valiosa, então fica até o final do vídeo, que é só lá que a gente vai falar. Né, Catochi? Fica até o fim. Fica até o fim. Pessoal, o seguinte, agora a gente tem que avaliar o outro lado. O mercado financeiro, ele representa uma parte aí pequena da economia real. E aí eu vou te perguntar, como é que estão as lojas aí no seu bairro? Estão abertas, estão fechadas? Como é que tá funcionando o comércio, né? Tem empresas que estão funcionando com restrições? Tem empresas que estão fechadas? O que que essa pandemia trouxe de impacto nas empresas? E isso a gente já tá vendo, né, na apresentação aí dos relatórios trimestrais das empresas. E aí vem a grande pergunta de Oro, que eu me pergunto muito. Gente, você não comprou nos 63 mil pontos. O que aconteceu? Um monte de gente viu a bolsa caindo, porque comprou lá no Efeito Manada, né? Todo mundo falando, ah, a bolsa, tal, recorde histórico. E aí chegaram na hora da baixa, vende os papéis com pressa e sem pensar no que fez. Você não comprou nos 63 mil pontos, né? Tem gente que não comprou porque ficou comendo. Você não sabe, ninguém sabe como vai ficar o futuro aí da pandemia. Não tem vacina pro vírus. O comércio ainda tá fechado. A gente não sabe como vai ser o futuro tá incerto. A gente tem problemas aí econômicos, né? O Brasil enfrentando momentos abalados aí na política também. Aí eu te pergunto, você não comprou nos 63 mil pontos? E agora que a bolsa tá batendo 95 mil pontos, você tá aí vendendo carro, vendendo casa, vendendo... O que mais, Catochi? Vendendo... Moto. Moto pra entrar na bolsa. Por que que você tá fazendo isso? Só se pergunte. Não sou eu aqui que vou julgar você. Você mesmo vai se julgar. Por que você está fazendo isso? Né? Você está ouvindo muito... Ouvindo as pessoas? Você tá especulando? O que que tá acontecendo? Tá, gente? Então, se faça essa pergunta, porque o futuro ainda é incerto. E o que eu quero fazer aqui não é ser porta-voz, não é que é ser a dona da verdade. Mas eu sei a minha estratégia. E você? Você sabe qual é a sua estratégia na bolsa? Pessoal, no curto prazo, é muito difícil definir como a bolsa vai ficar. É muito difícil a gente tá passando um momento, né, que as pessoas têm incertezas. Tanto é que as próprias casas de análise, elas mensalmente podem mudar os relatórios. Porque a gente tem notícias todos os dias. Então, no curto prazo, é difícil. E o que que eu tô querendo te dizer? Que você tem que ter uma estratégia definida, meu amor. Você tem que saber qual é a minha estratégia na bolsa. Isso é a primeira pergunta que você tem que fazer. Você tem que estar pronto, preparado pra correr risco. Porque as próprias pessoas economistas, enfim, no curto prazo, ninguém sabe. A gente sabe o quê? Que a bolsa, ela tem esse sobe e desce. Então, qual é a sua estratégia? Eu sei a minha. Eu sei a minha. Mas isso não quer dizer que seja a sua. Entendeu? A gente aqui fala, não recomenda. A gente aqui quer te educar e mostrar algumas situações que acontecem. E o que será que a Carol Dias está fazendo? Pessoal, eu comprei lá. Tenho minha reserva de emergência. Isso é muito importante. Então, eu fui lá. Peguei o meu carrinho e botei lá o meu supermercadinho. Não tanto, né, Catocha? Você tá bem peraí, né? Não tanto. E comprei ações. Só que agora, o que eu tô fazendo? Eu tô reduzindo um pouco as minhas posições. Tô vendendo, né? Tô vendendo parte do meu lucro, porque teve ações minhas que já subiram 100%. E tô dando uma segurada. Tô respirando. E pra quem me acompanha, Catocha? Catocha já tá no meu Telegram, né? Tá lá. Tá lá já. Quem me acompanha, sabe tudo o que eu faço. Por quê? Porque eu posto lá todas as ações que eu comprei, todos os investimentos que eu fiz. Então, gente, quem tá no meu Telegram e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, vai lá e dá uma conferida, né? Todo dia a gente tá ali debatendo, trazendo conteúdo exclusivo. Inclusive, pessoal, eu mostrei uma parte da minha carteira pública pra vocês. E o vídeo está bem aqui. A gente vai deixar aqui pra vocês o link, onde eu mostro o que eu fiz durante a crise, o que eu investi, como eu tô investindo. E eu vou mostrar sempre, uma vez por mês, aqui no canal pra vocês, tá bom? E o que que acontece? Por exemplo, a JHSF, que é do setor imobiliário, né, gente? Tá na minha carteira, eu comprei quando tava R$3. JHSF hoje, em R$7, mais ou menos, não é isso? R$7. Ou seja, já dobrou o valor. E olha que, na minha concepção, é uma baita empresa, eu ainda acho que vai valorizar mais. Aí tem gente que fala assim pra mim, não comprei nos R$3, vou agora pensar em comprar no set. E aí eu te pergunto, vou até fazer um negócio aqui. Por que você... Vai tomar chinelada mesmo, porque eu sou assim, eu fico brava. Por que você não comprou nos R$3 e comprou no set? Você. Você devia estar no efeito manado? Você, fala a verdade pra mim. Pode escrever aqui embaixo, né, Catocha? Eu comprei no efeito manado, não tem problema se você errou. Mas, gente, entenda. Por que você comprou a empresa, não comprou a R$3 e agora compra a R$7? E aí, o que acontece, gente? Quando a gente escuta muita gente falando daquela empresa, de novo, quando ela já tá, né, já subiu o preço, eu vejo gente comprando, né, porque tá escutando o amiguinho lá. E vocês têm que parar com isso, gente. Não se compra ação porque o amigo falou, a amiga falou. Você tem que estudar as empresas, você tem que saber o que elas fazem, quais são os projetos dela, né? Aquela empresa, na sua opinião, é uma empresa que você gosta, você gostaria de ser sócio? Você não tá comprando só papéis. Você tá fazendo o quê? Sendo sócio. Então, às vezes, eu tenho que vir aqui e fazer o quê? Puxar a orelha de vocês. Porque tem gente que vai lá e ouve os coleguinhas e faz e faz errado e depois se arrepende, pessoal. E acontece muito isso. E agora, depois que eu puxei a sua orelha, porque eu sou uma pessoa boa, você aí, dê like pra nós, porque isso ajuda. A gente vem aqui, sabe, perde tempo se maquiando, cabelo, é aquela coisa e tal. Dá o seu like pra gente, se inscreve no canal, ative o sininho pra você tá aqui com a gente, receber novos vídeos. Depois dessa puxada de orelha, ô Catochi, será que vão dar like pra gente? Like, compartilha e também vai se inscrever. E também vai se inscrever e compartilha com seu amigo que às vezes precisa tomar um bronquinho. Gente, o que que eu, Carol, na minha estratégia, estou fazendo agora? O que será que eu estou fazendo? Pessoal, eu comprei lá nos 63 mil pontos e vi muitas empresas valorizarem, né, mais de 100%. E aí, o que que eu fiz? Eu vendi uma parte dessas ações, porque faz parte da minha estratégia, né, vendi uma parte do lucro. E agora, quando o dólar caiu, eu aproveitei pra investir no exterior, porque eu já falei pra vocês, né, gente, a importância de investir no exterior, a importância de você estar numa bolsa que é mais segura, porque aqui no Brasil a gente tá com o futuro incerto, porém, os Estados Unidos tem sim, se recupera mais fácil, né. Então, eu aproveitei pra investir em ações no exterior e eu coloquei tudo no meu Telegram, desde quando a bolsa tava baixa aqui no Brasil, coloquei tudo pra vocês, meu amor. E aí, vem a pergunta também que me faz, 120 mil, 100 mil? Então, pessoal, por que que eu, Carol, estou fazendo isso? Veja bem, vai bater 120 mil? Não sei, tá, gente? Eu não tenho bola de cristal e ninguém tem, tá? Tem esse negócio de falar, ah, eu sei, eu tenho certeza, não tem como prever, tá bom? Por que que eu estou adotando essa estratégia? Porque eu tenho minha carteira, eu já comentei aqui que 20% investe em ações brasileiras, eu fiquei muito exposta, vi que preciso rebalancear, então eu tinha uma gordurinha lá, vendi e comecei a investir onde eu acho que tinha que investir, que eu queria aumentar a posição, que era investimentos no exterior quando o dólar tava baixo, tá, pessoal? Essa é a minha estratégia. Aí você vai vir com a sua pergunta, que eu sei que você vai perguntar, que você pergunta pra mim, mas não é só pra mim, vai falar, Carol, mas o que eu devo fazer? E a minha resposta é simples, gente, cada pessoa tem o seu perfil, cada pessoa tem a sua estratégia, a minha estratégia é de acumular patrimônio no futuro. A sua, eu não sei, meu amor, você tem que definir primeiro a sua estratégia, estudar, ter conhecimento. Olhar as pessoas, né, ouvir as pessoas, faz parte pra gente fazer o quê? Absorver e estudar. Agora, você não pode ir na onda que você vê no Twitter, grupo de WhatsApp, o amigo da academia, não. Você tem que definir sua estratégia e estudar. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo um link do nosso parceiro, da Levante Investimentos. Eles fazem relatórios verdadeiros, eles estudam muito pra trazer conteúdo pra vocês e trazer um conteúdo pra vocês estudarem na faixa gratuitamente. Então, você aí vai tomar uma bronca agora. Só não estuda quem não quer, tá? O link tá aqui na descrição, aproveita um link sobre, é um vídeo sobre valuation, que é super importante, é difícil de fazer, gratuito e isso vai ajudar você a montar a sua estratégia, meu amor. E eu quero ver você feliz, porque eu sei, eu quero voar, mas eu quero que você aí, você é capaz e eu quero que você também voe e invista com inteligência, tá bom? Voa, Brasil! Fiquem com Deus e um beijo de luz!